E aí, e aí, minha gente! Um salve pra Hillmont, pro terceirão da Hillmont, da classe média até aqui. Mas só por hoje, Mikasa... É... Tá, vocês sabem o resto da expressão, então... Nós somos imortais! Como que isso aconteceu? O popstar, ator e celebridade ativista Xavier foi encontrado morto hoje à noite. Seu corpo foi achado no penhasco durante uma festa de reencontro do ensino médio. Isso foi um assassinato. O quê? Qualquer um pode ser o assassino. Eu quero ouvir seus relatos. Pode ser a mesma história, mas cada um vê de uma forma diferente. Eu quero ouvir sobre cada filme mental. E você viu aquele cabelo? Parece que ela foi atacada por um tornado. É cabelo judeu. Tem muito volume. O meu objetivo é descobrir quem matou o Xavier. Vocês todos estavam no reencontro do ensino médio. Por quê? Uma segunda chance? Na vida? No amor? Quero saber. Eu adoraria se pudesse pular pra parte que o Aniki fica bêbado e o que rolou? Tô contando uma história, construindo os personagens, a dinâmica. Todos aqui odiavam o Xavier. Ele é um babaca. Eu odeio esse terninho roxo. Sabe, pra que usar um terno se você não vai usar uma camisa? Tá querendo mostrar o quê? Que é todo lisinho e que tem músculos? Uau! Todo mundo acha que foi você. Todo mundo. É só disso que o pessoal fala. Desculpa, eu sei, não é engraçado. Qualquer um de nós pode surtar. O quê? Quem? Uau! Uau! Você quer confessar os assassinatos? Porque temos que descobrir quem matou ele. Ben! Todo mundo aqui está escondendo o jogo. O que está acontecendo? Nossa! Não tem nada aqui. É, mas nem você sabia que era de mentira. Chegou arrancando a cabeça dele. Lembre-se disso. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Obrigado.